Gente, tá gravando? Vamos começar assim então. O óculos ficou top. Ficou bom top. Gostou? Mas peraí, é da onde? O óculos é daqui da Central Óptica. Central Óptica. Acho patrocinador. Mas fica onde? Onde que eu posso adquirir esse óculos? Central Óptica. E essa loja aqui, uma das cidades, é aqui no centro comercial do Eleclerc. Via Nova. Agora, como que eu faço pra ter esse daqui pra mim? E eu já digo a vocês, Central Óptica. Não, eu quero. Já me deu a volta. Eu quero, eu quero. Esse outro você perdeu. Esse é meu. Desde já, falo pra vocês que esse canal do Chorão é patrocinado pela Gainta M e pela FitBem.com. Desde já, galera, carregue aí no Esmaga Eu Gosto. Quem não tá inscrito, faça o favor de se inscrever agora. Como é que é? Esmaga quem? Esmaga. Esmaga aí. Eu gosto. E pronto. E vamos começar essa palhaçada com... Palhaçada, como quem diz, né? Que esse programa promete. Não, você tem que tirar o óculos mesmo porque você tá muito feio. Eu fiquei bonito. Eu vou ficar de óculos. Eu vou ficar de óculos pra estar aqui. Vou entrevistar o Rei Charles. Nada mais, nada menos. É um prazer enorme. Pra mim é um... É um sonho realizado ter aqui francésio, jogador de futebol. Porra, que eu sou ídolo. É verdade, ó, obrigado, amigo. Eu sei que fez essa paragem de propósito aqui pra outras coisas, mas acima de tudo pra estar aqui presente com a gente. Desde já, muito obrigado. Toca aí. Valeu. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aí no canal do... Do chorão. Você chora. Vamos chorar. Eu que agradeço estar aí essa oportunidade. E vamos divertir. Vamos brincar. Vamos falar um pouquinho da minha história. Vamos falar um pouquinho da sua história. Vamos falar um pouquinho de futebol. Vamos falar um pouquinho de ginásio. Vamos falar um pouquinho de tudo. Tudo. Eu quero aproveitar esse tempo aí pra uma oportunidade única e prometo que vai ser divertido. E aí, galera, vamos começar então com a nossa entrevista. Fran Sérgio. Fran Sérgio. Pronto. Natural da onde, Fran? Fran Sérgio Rodrigues Barbosa. Eita, Barbosa também? Boa, boa. Natural de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. Brasil. Fran Sérgio tá com quantos anos agora, meu irmão? Ah, eu tô com 18 mais os IVA, né? Mais os IVA, mais os IVA. 18 mais IVA. 18 mais IVA. E quem quiser me dar um pouco de IVA a mais, um pouquinho de IVA a menos, mas eu chego ali pelos 31. 31? Tá um IVAzinho bom. Tá um IVAzinho bom. Tá, 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 tá ainda na... Nativa. Nativa. Isso aí mesmo. E olha, Fran, surgiu, nasceu aí então Mato Grosso, boa, boa terra, 31 anos. Como é que foi aí a infância do Fran Sérgio? A infância normal, acho que daquele menino do Brasil, né? Aquele menino de rua, aquele menino que gostava de estar na rua, gostava de brincar até altas horas e... Naquele tempo podia, né, Fran? É, eu vou falar baixinho, se estudar, pouco, né? Mas... Ah, isso aí depois a gente... Futebol, futebol, naquela altura... Naquela altura era mais futebol, ia pra escola pra comer e jogar bola, mas tá bom. Mas o Fran foi o quê? De uma pessoa... De uma pessoa humilde, conheceu de barato, como é que foi? A sua... Trabalhava cedo, como estudava, como é que foi? Olha, eu sou... Vem de uma família de... Mais dois irmãos, somos em três, né, comigo. Sou o mais novo. Ah... Temos aí o Wagner e o Emerson, né? Meus dois irmãos. Abração aí pra vocês. Meu pai, o seu Francisco e a dona Lusinete, né? Meu pai, eletricista, minha mãe, manicure, e meus dois irmãos trabalhavam pra praticamente me sustentar no futebol, né? E hoje, onde que eu estou hoje, é grato a esses dois. Aos teus irmãos também? Claro, meus irmãos. Nós começou... Começou eu e o meu irmão do meio, né? O Emerson. Também jogava a bola? Eu jogava, mas chegou uma certa altura que meu pai teve que decidir. Meu pai não. Nós temos que decidir. Meu irmão chegou e falou, não, o Francesco tem mais jeito pra bola, então eu vou trabalhar e ele que segue a carreira, então ele abriu mão da carreira dele pra hoje eu estar aqui e por isso que eu sou muito grato a ele. Eu falei uma coisa, aquilo no Brasil nessa altura, nessa decisão, é uma decisão importante pra família, né? Porque a família toda trabalhava em prol na volta do Fran Sérgio. Claro, Sérgio, a gente não tinha muitas condições. Meu pai tinha condições de sustentar um. Você sabe que o futebol, antigamente, agora não é barato, mas antigamente era muito mais caro, você entendeu? Que aí o pai tinha poucas condições e comprar chuteira. Agora tem mais patrocínio, tem mais apoio, tem uns clubes que já dão chuteira também e tal, os empresários, então naquela altura não tinha, né? Nós estamos falando em 10 anos, quase 15 anos atrás, né? Certo. Quando eu comecei, né? Então, tomamos essa decisão e graças a Deus deu certo. E olha, primeiro time, qual foi o primeiro time que o Fran Sérgio julgou? Profissional? Eu vou começar, Madon. Qual foi a escolinha? Qual foi a primeira... Associação Atlética Sinop. 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 Associação Atlética Sinop. Sinop não é o clube do Rogério Sérgio? Isso mesmo. Então, cabeça tá saída, cabeça estudou. O Rogério Sérgio saiu de lá. Do Sinop. E aí, depois eu fui pra Sorriso, pro Grêmio Sorriso, pro SEC, que hoje é Grêmio Sorriso, né? O SEC, o Sorriso Esporte Clube, onde que eu joguei, aos 15 anos, joguei meu primeiro jogo profissional. Isso, rapaz. Amador. Vamos falar da Amador. Acabou você era Amador. Esse salto, Amador Profissional, ocorre como? Você vai fazer a sua primeira, o quê? Contrato? Isso torna-se um jogador profissional? É isso? Olha, aí que tá, né? De onde você sai, você sai, que no Brasil tem o Júnior, né? O Júnior e depois, com 17, 18 anos, você vira profissional. Assinei meu primeiro contrato profissional com 15 anos. Ah, não sei o quê. Com 15 anos. Eu virei profissional e já recebia meu dinheirinho, né? Não era lá essas coisas, mas era um dinheirinho que me sustentava. Já dava pra chuteira? Já dava, pelo menos, pra comer uma bolacha, né? Dava bolacha, bolacha dava já. Então, e dali eu saí, dali fiquei dois anos, se não me engano, no Sorriso. No Sorriso, desculpa. No Sorriso. E dali eu fui, tive a oportunidade de ir pro Atlético Paranaense. Certo. Mas aí eu fui pro Atlético como Júnior ainda, que eu tinha idade de Júnior. Eu joguei profissional, aí eu já tava com 17. Certo. Eu joguei profissional, mas aí eu fui pro Júnior. E dali a carreira começou, aí eu assinei o contrato profissional pelo clube grande, né? Atlético Paranaense, tal, visibilidade, tal, tal. E assim foi indo, até chegar onde que eu cheguei hoje. Vamos lá ver então. Saiu então o Atlético, depois do Atlético, lembra? Sabe aí o teu percurso? Atlético Paranaense, fui pro Inter. Certo. Fiz contrato com o Inter. Depois do Inter, fui pro Criciúma. Criciúma, boa, boa. Criciúma. Passei pelo Paraná também. Paraná Clube. Criciúma. Guaratinguetá. É isso que eu queria ficar achando na terra onde eu morei. Guaratinguetá já. Um abraço grande aí pra Guaratinguetá. Que tal? O que achou? Uma cidade maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Vale do... Do Paraíba. Vale do Paraíba, exatamente. Muito bom, muito bom. Muito top mesmo. Então, passei por lá, passamos pelo Ceará também, né? Pelo Ceará. E até chegar no Glorioso, né? Isso. Agora vamos parar no Glorioso. Aí vamos ficar por aí. Estamos aí. Agora uma pergunta, até que me fizeram agora há pouco, estamos a falar em off. Tem essa situação dos empresários, não é? Que você teve logo o empresário, logo cedo. Isso é importante para um jogador no início de carreira, esses contatos? Claro. Então, o Sérgio, é assim, o jogador é praticamente como uma empresa, né? Você precisa também de alguns funcionários e eu precisava. O meu foco é jogar. Entendeu? O meu foco é jogar. E eu jogar e fazer contrato, não tem como. Eu jogo, faço minha parte dentro de campo. E a gente precisa dos empresários para fazer a parte fora, negociações e tal. A cabeça toda tem que estar focada no jogo, tem que ter alguém pensando para os seus contratos. Claro, claro. Claro que também tem as suas ideias, entendeu? O que você quer. O empresário não decide tudo para você. A última palavra sempre é do jogador. Do jogador. Então, o empresário, hoje, na vida do jogador, para mim, é importante. Imprescindível, não é? O jogador tem que ter alguém a olhar para essa parte. Pois, até porque agora tem muitos pais virando empresários, né? Ah, não sei o quê, mas... Isso é... O que você pensa sobre isso? Acho que o empresário, no meu ver, acho que tem que ser uma pessoa específica e especializada naquela área. Acho que uma pessoa que não tem qualquer conhecimento. Claro, claro. A pessoa tem que saber ali lidar com várias situações, né? Que empresário, eu mesmo, converso de vez em quando com o meu empresário falando, eu não quero ser empresário. Cada pepino, cada coisa, cada... Chatice. Porque, assim, quando você está jogando, você não liga para o empresário. Quando você não está jogando, você fala... Pô, eu não estou jogando, não sei o quê, tal, 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 tal. E nós, ser humano, tem disso, né? É sempre... Quem fez errado foi o outro. Então, assim, é por isso que o empresário, hoje, é importante. Por isso que, se você ver hoje, tem menino de 11, 12 anos, tem empresário já. Entendeu? Tem empresário. Tem empresário também de todos os tipos, né? Vamos falar, vamos falar, vamos falar. É o meio, um bocado... Não gosto de falar assim, é o meio sujo, né? É o meio que... É. Mano, tem empresário que te enrola, tem empresário que fala a verdade, tem empresário... É como tudo. Como tudo, como na vida, né? As pessoas boas e as pessoas boas. Claro, e basta você acreditar na pessoa que está com você desde o início, né? Então, é muito importante ter essa situação mesmo, ter empresário também, né? Certo. E pronto. E agora, paramos ali naquela fase em que você deu o salto, que foi a situação do Francésio sair do Brasil para a Europa, certo? O Francésio já estava num patamar já bem mais elevado no Brasil, já jogava na... Já estava no Internacional, né? Eu era do Internacional, estava emprestado. Estava emprestado para alguns clubes no Brasil, né? E o Internacional não queria mais ficar com o Francésio. Pois o que acontece, né? E pegamos, rescindimos e viemos para o... Foi o contato que você, para a Europa a primeira vez, foi para o... Para o Marítimo. Marítimo. Tem uns aqui umas perguntas do Marítimo. Para o Marítimo. Vim para o Marítimo, né? Vim num sonho, né? Um menino de 23 anos. Tinha 23 anos quando veio para a Europa, então. Sim. 23. 23, assim... Se eu contar, se eu falar que... Alguns vão achar que eu fui doido, né? Mas é sonho, é... Ganhava muito bem no Brasil. Deixei de ganhar bem para ganhar bem menos. Ah, foi um... Quer dizer, você deu um tiro, então. Falou, vamos ver o que vai acontecer. Foi, vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Eu ganhava, fui... Vim para a Europa para ganhar metade que eu ganhava no Brasil. Entendeu? Mas, assim... Sonho, né? Você pergunta hoje, você pergunta hoje para um jogador no Brasil. Quer jogar onde? Quer jogar na Europa. Esse é um sonho que todo jogador tem. Aí vive para fora. Mas aí a gente vive uma situação... Ah, teve uma época que... 2009, 2010, alguma coisinha, era para mim ter ido para o vitesse da Holanda. E eu, não, pô... Só saio do Brasil se for... 10, 20 mil euros. Aí já tinha aquela... Não saí por menos, não saí tal, 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 tal. Esse cara veio com... 3 mil euros. E tu? Não, não sai. Não sai, não sai. Bati o pé e não saí. E depois eu vim para o Maristão, eu vim mais ou menos... Paranqueiro. Não, mas aí já foi sonho. Mas... Já tinha mais maturidade. Já tinha mais maturidade. Já tinha... Já estava vendo que o ciclo já estava fechando um pouquinho. Já tinha ido para um clube aqui, outro ali. Já estava rodando muito no Brasil. E a partir do momento que você é novo e começa a rodar muito... O que que acontece? O que que acontece com esse jogador? 20 anos já tem 7, 8 clubes na carreira? Alguma coisa. Alguma coisa tem. Você entendeu? Ah, então tá. Aí peguei e vim. Pronto. E essa chegada aqui? Como é que foi a chegada? Como é a diferença? Pronto. Futebol no Brasil, futebol na Europa. Deixa eu fazer uma pergunta. Para aí, tem uma pergunta aí já. Todo mundo sabe que a diferença entre o Brasil e a Europa tem a questão de segurança e tal. Mas como você falou, um jogador no Brasil que ganha bem, pode ser que ele venha para a Europa para ganhar menos. Mas tem alguma coisa de diferente que faça despertar realmente esse interesse das pessoas jogarem na Europa? Mas o sonho... Não sei se você entendeu. Não, eu entendi. Tem o sonho e depois tem... Para mim, eu vou falar assim. Tem o sonho, mas também tem aquela... Mano. Um ano atrás, praticamente, 10, 11 meses atrás, eu estava jogando... Com, vamos assim, o Joãozinho, o Manelzinho e tal. Agora, eu jogo contra o Messi, eu jogo contra o Mape, você entendeu? Quem não quer jogar contra esses caras? O currículo até engrandece. Então, assim, eu vejo por esse lado também. Um sonho e depois eu quero onde está os férios. Quero jogar onde está o... Mas, peraí, peraí, a gente vai chegar lá. Esse papo, a gente vai chegar lá na frente e como é que é jogar com os férios. Eu entendi a tua pergunta e achei que é legal. Mas não é só o monetário, é um sonho também. Não é só o fato do... Pois é, é o sonho, é o que eu estou falando. Você está ali, quero jogar, pô. O dinheiro não é tudo, não é? Não. Não é para quem gosta e joga futebol. E depois você está jogando em uma liga, pô. Jogar em uma liga Europa. É que nem você está no Brasil, você está num time ali, meio da tabela e tal, e você vê, vamos lá, um Flamengo da vida, um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, jogando Libertadores. Você quer jogar Libertadores, né? E aqui, quando eu estava no Marítimo, eu queria jogar a Liga Europa. Quero jogar a Champions, você entendeu? Então é essa a ambição que também traz os caras de lá, que vêm para cá e muitas vezes... Ter oportunidade de estar junto com esse chapéu. Essa é a realidade. Ah, ganho muito mais. E depois tem... Você citou muito bem a segurança, qualidade de vida. Você vê que dificilmente, dificilmente você vê uma situação, o seu time está mal, alguém, algum torcedor ir lá ameaçar a sua família, ameaçar a sua filha, ameaçar a sua esposa. Não, porque existe isso também, né, Fran? O torcedor não sabe, esquece às vezes que o jogador de futebol é um ser humano também. Tem a sua vida, tem a sua família. Eu, pai, vou falar por mim. Depois vamos chegar mais à frente aí da entrevista. Eu tinha conhecido alguns jogadores, mas nunca tinha trabalhado diretamente com os jogadores. Contigo tivemos um trabalho, vamos falar depois, se alientar todo. E eu tive apercebido o quanto é real e complicada a vida de um jogador de futebol. Um torcedor muitas vezes não via o que são os problemas que tem em casa. A família, os filhos, isso. E muita gente só chega ali no dia e fala, pô, aquele sacana não está correndo. Pô, aquele cara perdeu a bola. Não é? Mas não é, meu. É um trabalho tudo, tudo que envolve isso. Que é um ser humano como outro qualquer, não é? É assim, o que eu sempre falo para as pessoas e gosto de estar sempre conversando com os adeptos. E eu sou aberto, você me conhece já há um bom tempo, eu converso com todo mundo. Eu falo assim, mano, vem aqui, chega aqui, senta aqui, vamos tomar um café. Pô, eu sou ser humano, eu sou igual a você. Você entendeu? Eu tenho filho, tenho esposa, tem dia que eu dormi bem, tem dia que eu dormi mal. Você entendeu? De onde você trabalha? Ah, trabalho no escritório. Imagina eu lá, do teu lado. Uh, uh. Uh, não é assim, teu burro. Ah, não sei o que. Xingando tua família, xingando teu filho. Ah, fila do não sei o que, fila do... Você imagina, como vai ficar tua cabeça? Entendeu? Exato. E a coisa que muitas vezes o torcedor faz, que vai para o estádio e parece que o culpado é o jogador. Ah, seu burro, que não sei o que. Pô, peraí. O cara entrou ali, será que ele dormiu bem a noite passada? Pô, mas aí as pessoas ficam tudo... Ah, mas ele ganha muito bem. Tem que mais é que dormir. Tem que dormir bem. Tem que ser... Mas peraí, meu filho tem dor de dente, eu tenho dor de dente, você entendeu? Eu tenho minhas discussões com minha esposa, com... É um ser humano normal. É um ser humano normal, você entendeu? Então, assim, as pessoas têm que parar de ver o jogador, como um jogador, como aquele... Não tem sentimento e acabou. Você entendeu? Não, tem que ver o jogador também. Ah, cara, será que... Como é que você tá? Olha, você tá bem de... Tua cabeça tá boa? E outra coisa, lesão, né, mano? Eu achava que muitas vezes era fita, eu já tive que chegar aqui todo pipocado, rebocado. O gajo acha muitas vezes que... É frescura, caiu, não foi nada. E aí depois ninguém vê quando o Sérgio aqui, sete horas da manhã, cinco horas, seis horas da manhã, abriu o ginásio num domingo só eu aqui treinando. Não, isso não. O bom ninguém... O duro ninguém fala, né? Você entendeu? Pra tá bem. E eu abdicando de um, tipo, um domingo ou de uma folga minha pra tá fazendo um extra pra mim tá bem pro meu público, pro meu torcedor, você entendeu? Porque a cobrança é constante. É constante. Então, assim, aí quando eu pego esse torcedor que é um pouco chato, que não sei o quê, é, senta aqui, vamos aqui. Até agora, nenhum, assim, que eu... Nas redes sociais, que aparece muito na rede social, todo mundo te xinga, né? Nenhum veio tomar um café comigo, pra mim explicar isso, você entendeu? A parada é assim, eu sou uma pessoa como você também, né? E mais aí, quando eu converso com pessoas que querem ouvir assim muitas vezes, ah, beleza, cara, é mesmo, né? Pô, a gente vê vocês só como jogador. Pô, tu tem tua vida, entendeu? Aí eles, opa, pera aí. Não, tem as tuas contas pra pagar, tem tua família, tem tuas... Ah, tem meus pepinos também, né? Deixa eu dar um golinho na tua água, eu posso? Pode, pode. É café? É café, é café, é um cafézinho, pô. É bom? Cafézinho bom, esse é de onde? Mato Grosso? É, esse é, mano, esse aqui, sabe o quê? Você já tomou o café de... Três Corações? Não, ainda não. Não? Minas, pô. Minas, é mineiro? É, Três Corações, Minas. É o melhor cafézinho que tem? É esse, vem de lá, vem de lá. Vem de lá, vem de lá. Cafézinho mineiro. Mas vamos botar aí. Pronto. Maritinho, eu sei que você gostou muito, eu tive agora há pouco tempo na Madeira. E falaram, eu tive no... Olha, eu vou contar essa. Vou mandar aqui já um abraço pro... Como é que chama o restaurante? Pô, é fundo da... O lugar de fundo. Onde você... Eu conheci o francês e assinou o contrato dele. Quando saiu do Maritinho pro Braga, aqui, nesse restaurante aqui sentado. É a porta do fundo, fora da hora. Não sei como é que chama. No Funchal. No Funchal. Ele deve ter um carro, tinha um carro dentro da um... Não, era uma esquinazinha, na zona velha do Funchal. Na zona antiga, um restaurante... Aí ele assinou aqui... Você sabe, na ilha tem tantos restaurantes. Não, só tem restaurante, né? Maravilhoso. Porque ele é bom demais. Não, o Ferro é quando você vai pra ele e pega o pessoal lá da Câmara de Lobo... Mas você estive lá e o pessoal tem um carinho enorme pelo francês. Eu sei que fizeste uma passagem muito boa pela Madeira. Isso que é bom, né, Sérgio? É que você passar pelos lugares e deixar saudade, né? Saudade boa. Você entendeu? Saudade de... E uma das perguntas aqui, depois eu vou falar, realmente é o Funchal. Tem um torcedor teu que perguntou aqui. A gente vai mais pra frente. Pronto. Saiu do Funchal, do Marítimo. Braga. Vamos aí chegar na minha cidade. Nossa Braga, nossa Braga. Nossa Braga. Pergunta como é que foi a chegada ao Braga, o tempo que estivesse aqui em Braga, a diferença de um clube pro outro, o que você sentiu? Começa na cobrança, né? Logo quando eu cheguei, a primeira conversa com o treinador que era o Abel, que hoje tá no Palmeiras, fazendo um belo trabalho no Palmeiras, no Brasil, né? Ele falou bem assim pra mim, Fran, aqui em Braga, nós jogamos mais com bola. E eu senti a dificuldade, entendeu? Mas que é isso? Jogar mais com bola? Como assim? É ter mais bola. Você entendeu? Não é que o Marítimo é um time que não tem bola. O Marítimo, aquele ano, nós tínhamos um esquema de jogar mais com segunda bola. Bate a bola na frente, contra-ataque e tal, não era o tic-tac. Ah, tá, vai de um lado, vai do outro, tal, papapá, papapá. Mais paciência, por quê? Hoje o Braga, naquela altura já, o Braga já era um dos quatro ali grandes. Então, assim, o time ia jogar contra o Braga, vinha fechado. Você tinha que desbravar aquilo tudo? Tinha que desbloquear isso. Era isso que ele quis me... Depois eu fui entender, era isso que ele queria que eu entendesse. Mudasse a maneira de pensar. Claro que isso aí, vai ter mais bola, papapá, tem um pouquinho mais de paciência. Pô, não deu pro lado direito, vai pro lado esquerdo, não deu pro lado esquerdo. E a posição francês é o quê? Médio. Médio. Perna esquerda, chuta esquerda, direita? Não, direita. Direita, a esquerda de vez em quando eu acerto. De vez em quando, né? Tem um gol aí, depois se quiser se colocar, coloca lá, o pé esquerda. E esse gol de pé esquerda eu nunca vou esquecer. Por quê? Tem duas situações. Foi dia 17 de outubro. Ano retrasado. 18 eu faço aniversário. Eita, foi a prenda de aniversário? Foi a prenda de aniversário. Uma foi contra o Nacional. Sim, eu tenho o rival da Valeu. O rival da Valeu. Eu nunca vou esquecer. O banco tá marcado. Eu nunca vou esquecer, tá marcado. E foi... Mano, sério, eu acho que eu errei o chute. Você mandou e foi? Eu olho pra... Não vejo ninguém... E chuto. Mas aquela chuta é aquele... Quando eu vejo aquela bola assim... Lá no ângulo, o goleirão fazendo só assim. Foi? Eu... Caralho, o que eu fiz? Que merda. Que merda que eu fiz? Caralho. Gol do caramba. Caralho, sai grandão. Vai, calma. Esse... Foi bom. Olha, e você teve quantos anos no Braga? Fechou... Ia fechar cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. A tua adaptação foi como é que foi? Foi fácil? Foi boa? Não, não foi fácil. É o que eu tô falando. Que eu cheguei e vinha de um clube que... Tipo, jogava mais segunda bola pra... Um clube que jogava mais com bola. Dificuldade. E... Você sabe, o marítimo é clube top, mas não tem a... A dimensão do Braga, hein? A dimensão do Braga e não tem a estrutura. A estrutura do Braga. Nós treinava num campo aqui, treinava num campo lá. Aqui não. Em Braga você treina. Ali num centro treinamento tem um campo em a relva... Filé. Filézinha, tal, tal. E tinha uma hora que errava o domínio, que não sei o que e tal. E foi indo, foi indo. Mas deu o quê? Seis, sete meses. Tava... Quanto é o punção? Já tava já daquele jeito. Foi aí que saiu o gol de Liga Europa do meio da rua. Põe esse depois, esse da Europa que eu gosto desse. É esse aí, é esse aí. O francês faz dois gols num jogo só. Meu Deus do céu. Aí você se sentiu, né? Aí veio a parte ruim. O que foi a parte ruim? Depois de dois gols, uma lesão. Aí, isso vai me complicar. Isso acontece. Acontece. E tava numa fase muito boa, né? Tava ali, tinha feito, acho, quatro gols na Liga Europa. Artilheiro da Liga Europa no clube, né? Nunca, quase ninguém tinha feito quatro gols na fase de grupo, alguma coisa assim. Tava num auge. Aí vem, puff. Uma lesão, cruzado. Ligamento cruzado. Dos joelhos. Oito meses. Oito meses. Como é que fica a cabeça de um jogador nessa altura? O que é que é isso? Eu vou falar pra você, eu ali, eu... Eu tinha dúvida, assim, será que o Francésio vai ser o mesmo? Será que o Francésio vai fazer isso, aquele movimento? Será que... Você sente isso? Eu sempre fui, assim... Sempre me falaram, né? Que eu era bom de chegar na área, né? Então, abria a bola pro lado direito, pro lado esquerdo e ia pra área, ia pra área. Eu, será que eu vou fazer isso de novo? Vou ter receio, vou ter medo? Pois. E no começo, depois, quando... Passou os oito meses e... Uma coisa, não falo. A família, como é que fica nessa altura, com uma lesão? Sérgio, eu, assim, o dia que eu recebi a notícia, né? Lesionou-se, foi pra cá? Lesionou, foi pra cá, depois do jogo, o Raul, né? Um grande amigo nosso, né? Abração, Raul! Abração, Raul Silva, nosso carequinha. Oito anos jogando junto, né? Dali... Ele foi lá pra casa, meu pai e minha mãe estavam aí, minha esposa, meu filho. E tava... Ele foi lá pra casa, na janta. Ele falou, não, mano, não vai ser nada e tal. Eu já tive lesão de joelho e meu joelho encheu e tal. Saí andando do estádio, saí andando, fui pra casa andando e tal, tal. Tinha dor? Não tinha. Não tinha nada, nada de dor. Olha. Ah, velho, ele foi lá pra casa, jantamos e tal, tal. Não vai ser nada. No outro dia eu fui fazer o exame. Fiz o exame. Cruzado. Quando eu chego lá do clube depois, fui pro clube, depois fui fazer o exame, depois voltou, aí o doutor me chama. Eu tava com a roupa do clube, né? Porque no clube a gente tem que ficar com a roupa e tal. Ele fechou, aí ele fecha a porta, o doutor, né? Ele tá tirado logo. Ele é, então... Enrolando. Isso o doutor falando. Então eu falei, doutor, quanto tempo, que dia vai ser a cirurgia? Ah, tu já falou assim? Ah, essa tensão toda, tu já sabia, coisa boa não é, né? Coisa boa, mandou fechar a porta, falando e tentando... É que nem tu vai pro porto, tu sabe que tem ali A1, tu vai querer desviar. Dá a volta, exato. Vamos aqui, fala logo... É, tal dia e tal, beleza. Saí dali. Aí liguei pra Tati, minha esposa, e pô. Ela foi me buscar. Que aí eu já não podia nem... Treinar nem fazer nada. Nem conduzir mais, né? Não tinha, não tinha carro automático, né? Aí ela foi... Mano, eu não tive coragem de... De colocar... De trocar de roupa. Foi a primeira vez que eu fui com o uniforme do clube pra casa. Uniforme de treino. Foi pra casa. Que aí eu ia, fui pra casa almoçar e voltar pra fazer já tratamento, né? Começar a fazer o tratamento. Cheguei dentro do carro, não aguentou. Aí eu chorei. Eu chorava, chorava, chorava. O cara pensa só o mal, né? Que vai dar mal, vai correr ruim, vai... Chorava, chorava, chorava. E aí... Cheguei em casa e pra falar pro meu pai. E uma... Desculpa cortar você. Uma. Tinha sido o primeiro jogo da minha mãe... Assistindo. Assistindo. Puta, minha... No outro dia, praticamente, meu pai ia voltar. Minha mãe ia ficar comigo mais tempo. Aham. E meu pai já ia voltar com... Meu pai tinha que trabalhar. Isso voltando aquilo que você falou agora a pouco. A gente tava falando dos adeptos. O cara já vê que o... O vida do jogador, ok. Pode até pensar que, olha, beleza. Ganha uma grana, é legal. Mas... Às vezes, num... Apesizinho, a coisa acaba toda. E é, né? Tem essa... Tem esse lado também que o pessoal esquece. É tudo... Tudo tão bem, tudo bonito. De repente, um... Um apse, uma lesãozinha, acabou a carreira de um jogador. Vou voltar melhor. Tem que pensar assim, né? Tem que pensar assim. Porque você... Você já tá machucado. Você... Será que eu vou? Será que não vou? Será que não... Não. Vou voltar melhor. Vou fazer o máximo. Eu tenho que fazer. Vamos fazer. É doloroso. É. Uma cirurgia, pô. Tô rasgou. Tô... Tô... Então, assim... É doloroso. Então, mas... Depois lá na frente vai... A cabeça tem que ter... Você dá uma olhada. Aí hoje eu dou uma olhada pra trás. Caralho. Consegui? Tô aqui. Tô aqui. E aí? Depois passou um período ali de quatro, cinco meses. Um pouquinho com medo e tal, tal. E depois... Engrenou. Engrenou. Aí vai. Aí vai. E aí, Furá? E jogar assim? Vamos agora mudar assim. Jugar. Pronto. Braga já é uma equipe de ponta, né? Jugar. O Estádio da Luz. O Estádio do Dragão. A Valade. Como é que é? Mano... É... É diferente? Sente essa diferença? É diferente. Dos três, qual é o melhor de se julgar? O que você tinha mais vontade de julgar? E por quê? Mano, tem... Os três é totalmente diferente. Você entendeu? Você vai no Estádio da Luz, é gente pra caramba. Você entendeu? Gente. É barulho. É gente. Gente. Tu vai no Dragão, é barulho. É barulho. Aquele super dragão. É... Agora, os últimos anos, jogar contra o Sport também já era mais barulho. Já era barulho por causa que o Sport cresceu e tal e babá. Agora, gostoso mesmo, gostoso mesmo, de jogar e ganhar é do Guimarães. Aí pessoal de Braga, saiu indo ataque na área, aí é gostoso, né? Isso, isso, isso é. É por causa que aí volta a adrenalina. Foi na hora que eu senti, assim... Aquela invalidade. Então, eu já joguei um Grenal. Eu joguei um Grenal. Eu joguei um Atletiba. Porque a rivalidade de um Grenal e do Atletiba começa já na semana do jogo. O jogo... O jogo... Hoje, um exemplo, hoje é segunda. O jogo é domingo. Já começa ali. E o pessoal já começa a... Já começa já... A pressão, a pressão... Então, Grenal, que não sei o quê, e bababá e tal. E aqui é a mesma coisa? Aqui não é assim tanto. Mas chega no dia do jogo... Mas uma vez nós fomos entrar ali no estádio do Guimarães... Pera pra todo lado. Falei... Agora eu tô no Brasil. Agora eu sim. Agora eu tô... Aí você dá vontade de chegar mesmo e... Fazer bonito o jogo. Fazer bonito. Pô... E eu acho que... Desde quando eu joguei contra o Guimarães, com o Braga, eu acho que eu nunca perdi. Nunca perdi. Nunca perdi. Vamos ver estatística. Eu acho que eu nunca perdi. Eu empatei. Empatei, mas eu acho... Você vem aqui no teu cafezinho de... No cafezinho, pô... Você tá vendo? Vou tomar água. Vou tomar água. Hum... Hum... Pronto. E agora eu vou puxar aqui pro meu lado. Fran, nós tivemos aí depois... Tivemos um trabalho bonito. Acho que foi um trabalho aí de um ano, não é? Que acho que é importante se alientar. Do ano que não tivesse lesão nenhuma, nesse ano. Então, Sérgio, você tocou num ponto interessante. Eu, particularmente, assim, uns dois ou três anos pra cá, eu abri mais minha mente pra essa parte de ginásio, pra essa parte... Que eu não sou fã. Não, eu sei. Não sou fã. Eu já falei... Primeira vez que você foi pra trabalhar, eu falei pra você, eu não sou fã. Não gosto. Eu não gosto e tal, tal. Mas eu preciso. Você entendeu? Mas a época passada aqui em Braga, foi a primeira época que eu não tive lesão em janeiro. Que em janeiro, aqui em Portugal, pra quem não sabe, em janeiro, é a altura que a competição... Você tem mais jogos. Você joga de terça, domingo e tal, e cada três dias você tá jogando praticamente. E eu sempre tinha lesão. É. Disco. A parte posterior da coxa e tal, sempre tinha lesão. Então, esse ano passado, quando eu comecei a trabalhar, que nós pegou, que eu liguei pra você e falei, pô, Sérgio, preciso fazer um trabalho assim, 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 assim. Não, vamos aqui. É. E começamos a trabalhar e começamos... Foi a época que eu, tipo, não tive uma lesão. E aí todo mundo perguntava o que que foi. Exato. E isso é importante, mano. Isso é importante se alientar, porque muita gente ainda tem aquele preconceito que você tem. Ah, vou fazer trabalho... É preciso um trabalho específico. Ok. Certo. Mas é importante. Bom, olha, atenção que eu não tô falando que os clubes não trabalham. Exatamente. Não, não, não. Trabalha. Porque tem, tinha o trabalho. Eu tinha disposição. No Braga eu tinha disposição o ginásio. E eu, os preparadores físicos, os fisioterapeutas, tudo. Mas eu queria um algo a mais. Eu queria... Salientasse até a questão do domingo, tava você ali, queria fazer. Claro, claro. Por quê? Eu jogava praticamente direto. Então, depois de... Quando você tá jogando, você treina menos e joga mais. É. Você descansa... Aquele descanso, mais descanso, ativo, tava mais... Mais descanso mesmo. Passivo ali. E aí, nós tínhamos um trando, o Cavalhau, que gostava do descanso. Uhum. Entendeu? E eu precisava da minha recuperação ativa. Entendeu? Então, eu... Aí que eu fui, procurei você. Ah, Sérgio, preciso fazer isso e isso. E deu certo. Pode ser que alguns jogadores não dê certo. É, pronto. Não é? Não vamos aqui também ser hipócritas de... Tá, não. Tem que... Agora todo mundo vai pro ginásio. Há que tentar e experimentar. Claro. É, faz. E você sabe muito bem. Depois, praticamente, um ou dois jogadores... Uhum. Veio aqui também e gostou e começou a fazer e trabalhar e deu resultado. Dá. Dá. É o problema que dá. É o problema que dá. E é que dá. A gente, muitas vezes, já tem que esquematizar pra cada corpo. Cada corpo. No teu caso, porra, tivemos um trabalho lindo. E vemos até... Vemos as fotos. É até a foto que eu postei agora, cara, que físico. Olha uma coisa. E... Essa época, a última época do Braga, sem lesão. Vocês ganharam também a... Foi a taça, não foi? Foi o ano que nós somos. Nós brigou lá em cima, né? Quase nós fomos a terceiro colocado. Fomos a final da taça da Liga e a final da taça de Portugal. Portugal. E ganhamos a taça de Portugal. E até tivemos uma história em Lisboa que o cara perdeu a fosta. O risco. Quase que tivemos que pagar dobrar por tua causa. Claro, claro, claro. Então, se você for ver a nossa época, essa época não... Não, foi por causa só do Fracerda. Não, sim, sim. Então, foi uma época top pra mim. Entendeu? Foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom. Um ano muito bom com trabalho extra do ginásio. Vamos colocar essa. Do ginásio. E, mas as pessoas, sabia. Não, não, sim, sim. Não sabia. Então, era interligado ali. Olha, eu estou fazendo isso, isso, isso. Ah, mas toma cuidado. Tá dando resultado. Eu tive trabalho com atletas fora que muitas vezes procuravam realmente o trabalho extra. Não quer dizer que do clube não fornecesse, que não seja positivo. Mas sentiu necessidade de algo a mais. Então, isso é uma coisa que salientar que vale a pena. Vale a pena. E você está fazendo um investimento no teu corpo também, né? Pra você prolongar um pouquinho mais a tua carreira, a tua vida dentro do futebol. Então, não é... É a vida de um atleta. A gente fala que um jogador de futebol dura até quando? Ah, não... O que vocês chamam? Cara, eu já estou ficando velho com 30 anos. Com 30 anos de velho. Tá maluco. Eu estou ferrado. Eu estou enterrado. Vai dar a ideia de cada um. Eu falo, assim, eu acho que até uns 35, 36 eu jogo. Entendeu? Em alto nível, não sei. Mas vai estar ali. Mas eu quero ir mais longe. Mas pra isso eu tenho que me cuidar. Exatamente. Entendeu? Pra isso eu tenho que me cuidar no sentido... Trabalho é trabalho. Dez meses, onze meses de competição. É isso. Férias é férias. É? Férias... Vai curtir, vai aproveitar. Vou tomar meu suco, vou tomar meu uísque. Vou tomar... Uma vida normal. Pronto. Você entendeu? E quando chega ali, junho, julho, a apresentação, dez meses, onze meses, é trabalho ferrado pra chegar no top. No top. E agora vamos falar aquilo que você falou. Aí saímos do Braga, nós falamos pro futebol aí de sonho, né? Como é jogar... Eu tive a ver esse jogo. Como é jogar com aquelas feras, meu? Tá ali no campo junto com o Neymar, com o Messi, com isso, com aquilo. Como é que é isso? Mano, não é... É um sonho realizado? É um sonho realizado. É, volta tudo lá atrás, né? Que nós tínhamos falado. A perna treme ou não? Ou dá mais... Mano, tu dá uma olhada pro homem assim. Você na fila, perfilado assim pra entrar, você dá uma olhadinha, aquela olhadinha assim... É o cara que eu la... É o cara mesmo. E jogam, e jogam. Aí eu lembrei quando eu entrei em campo Neymar e tal, eu lembrei uma história que eu tenho quando eu cheguei aqui em Braga, primeiro jogo, Liga Europa. Não sei aonde foi, agora não vou me recordar. Tava aí o Raul. Nós tínhamos fazendo o reconhecimento do gramado, o treino, né? Aí nós tínhamos dando a volta assim, né? Um trotezinho, todo mundo, um grupo. Aí eu falava, pô, me embeliz, cara. Isso é verdade. Pra ver se é verdade. Me embeliz, pra ver se é verdade. Porque a gente, pô... Até então nós tínhamos no marítimo. Dali a pouco nós tínhamos na Liga Europa. Pô, um shopping. Um shopping não, um estádio. Parecia um shopping, mano. Todo barro. Fechadão assim, eu olhava assim. Caralho. Tamo aqui mesmo, né? Conseguimos. E eu lembro que o estádio tinha aquele telão, aquele telão que vem assim pra dentro, assim, que fica assim... No meio do campo? No meio do campo, mano. Assim, o caralho. Tô aqui. É, lembra... Dá pra lembrar do Cristiano Ronaldo, quando chutava a bola e ele... Ele ficava olhando pra mim e foi gol, entendeu? E eu no treino eu ficava assim, caralho. Daqui a pouco tô eu ali. Daqui a pouco tô eu ali naquele telão. Será que eu jogo ou será que eu olho? Será que eu jogo ou será que eu olho? É um sonho realizado. É um sonho realizado. E aí, voltando aqui, pô... Saiu... O francês sai da... Da... De Portugal pra... Do Braga pra... Jogo pra futebol francês. Francês, pô. A semana que é fechado, fecha... Fecha Messi. Caralho. Vai estar com os caras todos aí. Jogar contra o Messi. É um sonho, né? É um sonho, é um sonho. Itaco, eles jogam mesmo? Tu vê ali como é que... Quem joga sou eu, né? Eles brincam, pô. Eles brincam. Mas mesmo dentro dos jogadores, vocês sentem isso? Vocês veem isso? Sim, sim. A diferença é enorme. Quando eles querem, parece assim... Parece que eles apertam o botão, agora eu vou embora, né? Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Anima, pega a bola e... Caralho. O jogo contra o Paris lá, eu fiquei no banco. Lá? Lá. Pro jogador falar isso, eu falei... Um dos melhores jogos que eu vi. Eu tô ali. Mano, sentadinho. E olhando aquelas feras? Tá, todo mundo ali. Não tava na bancada, tava ali mesmo, logo... Na frente. Os caras ali só... A destrocar. Sem pagar nada. Sem pagar nada pra ver o jogo, né? Ô, Fri, uma coisa que eu vejo... Eu te conheço já há um tempinho, né? E vejo... Você é um cara muito consciente. Tu é um cara muito família, né? Preserva bastante a família. É um cara que tem a cabeça... A gente vê muitos jogadores que se perdem. Quer dizer, começam a ganhar mais. E se perder. E carros e isso aqui. Ele esquece da base, né? Depois acaba a carreira. A gente tem que lembrar que a carreira são 10, 15 anos. Depois acabou. Isso. Mas, Sérgio, o negócio... É tão simples assim. E isso nós podemos levar pra vida. Tipo... Mesmo você pode ser... Não precisa ser um jogador. Você começa a ganhar dinheiro, mano. Você tem que dar uma olhadinha pra trás. O que me trouxe até aqui? Boa. Você entendeu? Por que eu vou mudar daqui pra frente? Boa. Não é não? Então, você... Pera aí. O que me trouxe até aqui? Foi o quê? Foi minha humildade? Foi meu trabalho? Foi o quê? Pra que eu vou... Ah, aquele... Aquele jãozinho, aquele manelzinho. Mano, você tem que... Da onde você veio? Você tem que ver eu nas férias. Você não vai... Esse aí é o francês? Eu tô com todo mundo. Eu não separo. Eu não fico... Vou pra não sei na onde. Lá onde tem celebridade. Eu quero ir pra minha terrinha. Quero estar com meus amigos. Quero... Você não esquece de onde veio e vive? Pois. Vamos ali. Ah, vamos no barzinho aqui. Vamos no negocinho aqui. Ah, vamos lá ver um jogo lá dos meninos lá. Bora, porra. Mas se essa molecada mais nova, quando começa a ganhar muito... Perde isso. Tem noção disso. Mas aí você tem que ter uma base familiar. Isso que eu queria falar. E é importante isso. É importante a família. Claro. É importante você ter ali uma direção. Agora, se você ter... Uns pais... Uns... Uns irmãos que... Ah, que vem e entra na tua onda. Por causa que assim... Eu já tive... Mano, eu já tive o meu momento também. De tipo... Vou te chocar. Mano, eu já cheguei no Brasil mesmo. Eu e a nega véia gastar... Em duas, três pecinhas de roupa, pô. Aham. Entendeu? Mas eu tinha, o quê? 20 anos, 21 anos. E ganhava bem... Você entendeu? Hoje eu já não faço mais isso. Desde uma consciência do teu futuro. Posso. Porque você uma vez falou pra mim... Pô, o futebol paga muito bem. Mas paga quatro, cinco, seis. O pessoal não pensa que vai chegar... Não é? É uma realidade. Tem que pensar no nosso futuro, né? Claro. Isso é bom pra galera ter noção disso. É que nem eu te falei. Eu saí do Brasil, eu ganhava muito bem. E pra vir pra Portugal... Você vai pra Europa pra ganhar muito menos do que você ganha aqui no Brasil? Você é louco. Quando eu falei a primeira vez pros meus amigos lá no Mato Grosso, você é louco. Você não sei o quê. Eu falei... E outra. O que eu ganhava, 90% era investimento. E eu sustentava praticamente duas casas. Sustentava minha casa na ilha e sustentava minha casa no Brasil. No Brasil. Minha família no Brasil. E aí? Tinha que ter noção. E ganhava em dez meses. Não ganhava em doze meses, não. Dez meses. Então eu tinha que... E sobreviver. Tá aí. Você entendeu? E tô aí. Sou o mesmo. O francês... Quem me conhece desde pequeno sabe que o francês é o mesmo. Isso é uma verdade. Não subiu em nada. Não. E a pior coisa que eu tenho é quando alguns falam... Você não fala mais com o pobre, porra. Mano. Ridículo. É ridículo. Nada a ver. Aí eu corto a amizade com o cara por causa disso. Eu não quero que você fique falando isso, porra. Eu te atendo, eu falo contigo, vou na tua casa, vou... Mano. E a diferença da torcida portuguesa pra francesa? A diferença? A cobrança é? Aham. Futebol lá é mais... Mano, futebol lá é um... Uma das coisas que eu estranhei... Pesado. Uma das coisas que eu estranhei, tipo... Quarta-feira, nove da noite, 32 mil pessoas no estádio. Aqui, sinceramente, vamos lá. Sinceramente, futebol português, pode colocar 30 mil pessoas... É um clássico. Porto, esporte, Benfica, só. Nem Braga... Olha que eu gosto do Braga. Sabe que eu torço pro Braga. Nem Braga coloca isso. Coloca quando é jogo contra os grandes e o jogo tem que ser... Sábado... Sábado ou domingo, quatro, seis horas da tarde. Senão não vai. Senão... Se não, lá qualquer dia é massacra. Qualquer dia, tá louco. Tive lá e eu vi realmente aquele local. Mas nós... Teve um jogo lá quando ganhou do Santos Tiena, lá... Pô, a torcida do Santos Tiena queria invadir e pegar os caras, pô. Isso nove horas da noite. Tava aí um... O quê? Cinco grau. Gente, pô, olha... Eu só tenho a agradecer francês que vai... Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí no canal do show. É isso, é isso. Ganhando o óculos ainda, né? Aí tem um aí. Ganhei o óculos. Ganhei o óculos agora. Aí, ó, o Central já sabe. Ele vai pagar a fatura. Ele vai pagar a fatura. Galera... Galera... Olha, e queria mandar um abraço para o nosso campeão... O... O Felipe. Ah, o Felipe Franco aí, ó. Já aí, agora vai estar também em São Paulo. Vai estar em São Paulo, né? Eu tô pensando em ir pra São Paulo. Se eu for pra São Paulo... Ainda vai estar juntos. Aí, Fê, tá já um convite aí. Ele é Palmeiras. Vai ver um jogo do Palmeiras também, né? Ah, tô pensando em ver um jogo do Palmeiras. Portanto, vai ver se ele tá com o Fran aí. Amém? Beleza. Galera, desde já... Muito obrigado pela participação de vocês. Deixa de novo. Carreguem, se inscrevam, compartilhem. O canal, como eu digo sempre, não é meu, não é seu, é nosso. Então, vamos fazer crescer. Francésio, muito obrigado, meu irmão. Então, eu te agradeço. Obrigado, de coração. Boas férias. Espero te ver de novo aí no regresso, tá? Vamos lá. A gente tem que fazer uma visitazinha aí pelos territórios franceses. É isso. Cabeça. Dismo. Tem Instagram, irmão? Instagram queira colocar. Não é pra xingar ele, não. Tem, tem, tem lá o Francésio Oficial, lá. Deixa o like lá, vai live. Putuca lá e... Como é que é esse negócio aí? Clica lá e carrega lá. Clica lá e carrega lá e deixa o coração live. Francésio Oficial. Francésio Oficial. Gente, brigadíssimo aí. Tamo junto. Fran, de novo, boa viagem. Boas férias. Um abraço. Tchau.